Música Mais uma vez estamos nós reunidos para o nosso momento de reflexão E hoje nós separamos a obra O Livro dos Espíritos Vamos para o livro terceiro, capítulo 12 Perfeição moral Nós vamos estudar a questão 909, 910 e a 911 Porque uma vai puxando a outra Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa mais uma vez nos conduzir Vamos lá, Livro dos Espíritos Kardec perguntou aos Espíritos O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Os Espíritos responderam a Kardec Sim, e às vezes com pouco esforço O que lhe falta é a vontade Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós Olha gente, olha só Aí Kardec não satisfeito Foi para a questão 910 O homem pode encontrar nos Espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? Então observe só Na questão 909, ele pergunta se o homem poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços E os Espíritos responderam que sim E ele disse que às vezes até com pouco esforço Com pouco esforço a gente conseguiria vencer as más tendências Mas ele diz que o que nos falta é a vontade E ele ainda afirma Como são poucos os que se esforçam entre vós Então a gente falar que é difícil, não é difícil A gente não faz força Nós não nos esforçamos Aí ele vem com a questão 910 O homem pode encontrar nos Espíritos assistência eficaz para superar suas paixões? O homem pode encontrar nos Espíritos? É como se fosse ajuda, né? A assistência Olha a resposta Que os Espíritos deram a Allan Kardec Se pedir a Deus e ao seu bom gênio, que é o nosso anjo da guarda Com sinceridade Os Espíritos bons lhe virão certamente em auxílio Porque essa é a missão deles Então os Espíritos podem nos dar assistência? Pode Mas o início da resposta é Se pedir a Deus e ao seu bom gênio Com sinceridade Então ainda há pouco ele falou que nós não fazemos esforço Agora ele diz que os Espíritos podem atuar Mas se nós pedirmos com sinceridade Então se eu ter sinceridade Isso já denota que eu estou me esforçando E aí ele vem com a 911 Não existem paixões tão vivas e irresistíveis Que a vontade seja impotente para dominá-las É como se a gente dissesse assim Ai tem coisas que são tão fortes dentro de mim Que eu não consigo superar É mais ou menos isso Vamos ver a resposta Há muitas pessoas que dizem Quero Mas sua vontade está apenas nos lábios Querem Mas ficam muito satisfeitas Que assim não seja Quando o homem crê que não pode vencer suas paixões É que seu Espírito nelas se compraz Então em verdade quando eu digo assim Eu não consigo mudar Eu em verdade deveria dizer Eu adoro o jeito que eu sou Na verdade eu me alegro com as minhas atitudes Mesmo que sejam equivocadas Por isso é que ele está dizendo É que seu Espírito nelas se comprai Se alegra Se alegra por quê? Em consequência da sua inferioridade Quantas vezes gente Nós não temos prazer De ser agressivo A gente até fala assim Ah comigo é assim mesmo Bateu levou E a gente fala isso Como se estivéssemos falando algo lindo Por quê? Porque em verdade a gente se alegra De ser ignorante De ser grosso De ser autoritário De ser mesquinho Não é verdade? Então ele diz assim Aquele que procura reprimi-las Compreende sua natureza espiritual Vencê-las para ele É um triunfo do Espírito Sobre a matéria Eu gosto sempre de falar assim Quando eu falar em matéria Pensa tudo em ordem horizontal Quando falarmos Espírito Pensa tudo em ordem vertical E aí eu vou pra 912 Gente Qual o meio mais eficaz De combater-se o predomínio Da natureza corpórea? Resposta Praticar a abnegação Esse é o nosso momento de reflexão Um grande abraço da tia Até o próximo encontro Se Deus assim nos permitir E aí